Amados irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos, nesta primeira sexta-feira do mês de junho, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Por isso meditamos sobre esse Evangelho, onde o soldado trespassa o peito de Jesus e jorra sangue e água. Mas também outras interpretações nos falam que dali jorrou, amor sem fim. O que significa esse amor sem fim? Que Jesus deu tudo de si para nos salvar. Aquele coração mostra todo esse empenho de Jesus de não perder ninguém e que foi aberto para a sua salvação, para a minha salvação. Isso não é pouca coisa, meus irmãos e minhas irmãs, porque esse amor sem fim entregou-nos tudo até a última gota de sangue. Você já parou para compreender isso? Que Jesus não se poupou para salvar você, para você ter tudo o que tem hoje? É do Coração de Jesus que nasce também a Igreja, o sacramento da Confissão, da Eucaristia, do Crisma e as vocações. Tudo nasce do lado aberto de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos dar menos do que isso, dar tudo de nós àqueles que Jesus nos confia. Este peito aberto na cruz veio para iluminar a nossa vida, para que aqueles que vivem neste amor possam progredir também no seu caminho espiritual, no seu caminho de intimidade com Deus. Quem se refugia em Jesus está protegido de todo o mal, está protegido de todo o pecado. Uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus é que, na hora da nossa morte, se nós tivermos essa devoção, o Senhor vai nos livrar da morte eterna, ou seja, do inferno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quem vive no amor de Deus, que brota do seu peito, vive algo que o mundo perdeu, o diálogo, a compreensão e a tolerância. Do peito aberto de Jesus, somos convidados a viver segundo Ele, nos falou no Evangelho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque nós devemos nos deixar ser formados nesse coração. Para sermos mansos, humildes e termos total abertura para fazer a vontade de Deus, para nos doarmos e não nos pouparmos, pois quem se poupa não consegue compreender tudo o que Jesus passou por nós na cruz. Quem se poupa não é capaz de amar como Jesus amou. Não é capaz de pensar como Jesus pensou. Não é capaz de tocar o coração das pessoas como Jesus tocou. Então, neste dia tão importante para a Igreja, que nós possamos nos refugiar neste coração para vivermos a vontade de Deus. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.